Olha a situação aqui da rua Antônio Medonça, complicada também, alguns carros passam e infelizmente Joel, aqui na rua Antônio Medonça, vocês podem observar o carro do Joel aí, acabou batendo o motor. Joel, o que foi que aconteceu aí rapaz? Acho que a profundidade da água, o que foi passar o carro engasgou e segundo o mecanismo queimou, bateu o monobloc. E agora Joel, o que você vai fazer aí? Dá para o reboque, dá para o auxílio, né? Ok então Joel, a situação dos moradores aqui, os populares que precisam transitar pelas ruas de Iguatu. Para observar aí o carro do Joel sendo rebocado, tentou passar aqui na rua Antônio Medonça e acabou danificando o seu carro e agora precisou de um reboque para conseguir tirar o seu veículo daqui da rua Antônio Medonça, da parte onde está alagado. Podem ver aí o carro do Joel sendo rebocado aí por conta deste alagamento na rua Antônio Antônio Medonça.